Bom, e onde você pode praticar yoga? Primeira coisa, procura por um espaço que realmente seja sério, um professor que tenha participado de um processo de formação sério, pergunte a esse respeito, para que você esteja na mão de um bom profissional de yoga, que tenha recebido uma boa formação. Confie na metodologia, nos estilos clássicos. Repetindo quais eles são. Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Vinyasa, Ayengar, Kundalini Yoga. Confie nessas metodologias. Cuidado com os espaços que oferecem essas coisas de natureza muito mais comercial, muito mais lúdica e que não tem os resultados reais do yoga, que são as outras metodologias. O Aero, o Fly, o Power Yoga, o Well Yoga, o Dance Yoga. Fuja de tudo isso, tá? Procura pelas metodologias clássicas. Procura por professores que te façam uma boa anamnese, que te perguntem tudo a respeito de pequenos problemas de saúde que você tenha. Você não pode dar os mesmos asanas para todas as pessoas, né? Porque cada uma delas tem determinadas particularidades. Uma pessoa que fez uma cirurgia na coluna, que fez uma cirurgia no joelho, ela não vai poder fazer determinadas coisas. E o professor tem que saber disso para ter cuidado com ela. Se a escola na qual você entrou não te perguntou nada a esse respeito, isso é um péssimo indício. É um aspecto, assim, que demonstra uma falta de cuidado muito grande, né? Procure também uma turma adequada para você. As escolas que não diferenciam turmas para terceira idade, para crianças, para gestantes, isso também não é legal, certo? É interessante que você tenha uma turma específica para que você pratique, né? Acontece muito, por exemplo, de você ter uma pessoa de terceira idade numa turma de idade regular, de idade normal, né? Você é obrigado a pedir para a pessoa, olha, esse a senhora não faz, esse asana a senhora não faz, esse asana a senhora vai fazer uma variação. Então, o ideal é ter um grupo para essa pessoa, certo? Ela faz junto com um grupo de terceira idade. Bom, respeitadas todos esses aspectos, vocês podem ter certeza que o Yoga é uma prática para a vida toda, você pode ir até o fim da sua vida fazendo, né? É uma atividade que não tem impacto que vai te lesionar, certo? Você tendo cuidado com o seu corpo, respeitando os seus limites, você vai poder fazer pelo resto da vida, certo? E espero que os vídeos tenham sido úteis, eles não têm a intenção de trazer alunos especificamente para o nosso espaço, porque eles são vistos pelo Brasil afora, certo? É muito mais um vídeo para esclarecer as pessoas, esclarecer o público, né? E pratiquem, pratiquem, tragam o Yoga para a vida de vocês, vai ser muito importante, vai fazer muito bem, tá bom? Muito obrigado. Om Yoga.